Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Hello! Acabamos de jantar, nosso jantar de despedida E daqui a pouco começa a última festa do Navio Que é o lançamento da temporada do Grandiosa aqui no Brasil Então agora eu vou andar aqui para o semprinho do Navio Onde tem as lojas, as coisinhas Vou mostrar um pouquinho para vocês Perguntar se está rolando Black Friday ainda, né? Muitas bebidas Chocolates Olha essa garrafa de vodka, o tamanho dela Gigante Tem uma outra aqui, tem vizinha Quantos litros, gente? Muitas vendas Mas é muito grande Chegou a sapatona no seu meio Ela arrumou? Arrumou, está linda Aperta play quando está chegando Vem logo, garota O que que fizeram, não sei o que Aguenta, aguenta, aguenta Parabéns pra você Essa data querida Essa felicidade Essa vida O que eu sou o seu esquerdo preferido O que eu sou o seu esquerdo preferido O que eu sou o seu esquerdo preferido Joga a baixinha agora, né? E ela volta assim Da vida inteira Pra ficar comigo O que eu sou o seu esquerdo preferido Tu empates tudo o que é errado Olha Ei, o que é isso? Pregaço desamor pra todo lado Por quê? Eu adoento Tô sofrendo E ela não me atende Eu vou Me ofende Me atende Ai 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 É lugar, porque esse boi não é a sua Não está independente do que acontecer O teu sorriso logo em meia vai me enlarecer É doce, quando você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas laça de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca me dou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez eu relaxo Com você do lado, bastante boteque, de cerveja, de garrafa Cerveja, de boteca, de garrafa Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim com você do lado Bastante boteque, de cerveja, de garrafa E nunca me dou Pra toda a fumaça que eu faço, toda vez eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim com você do lado Bastante boteque, de garrafa Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida E das felicidades, muitos anos de vida Uhul! Eu vi ela Ai! Coisa linda Eu falei que era 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 Eu falei que era